Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou no achar galerinha, estou aqui no meio do coisa, hoje que está filmando pessoal, é Mariana, estou me filmando aí, vou estar mostrando aí para vocês pessoal, a inquieta galera desse mato aqui, vou estar me levando ali para nós ir ali fazer uma cobertura galera, diretamente ali no nosso nosso roçado aqui de mi de feijão, mi de feijão, a palma que eu plantei, vou estar fazendo uma cobertura galera, até que o resto é de ração que fica para os animais, fica dos bichos, então vou pegar ele pessoal, vou estar fazendo uma cobertura ali e vocês vão acompanhar passo a passo, como é que eu vou fazer pessoal, já está bem adubado lá, isso é para proteger galera, do sol né, como o sol está muito quente, para estar protegendo do sol as plantas são, beleza? Vou levar um bocado isso aqui, para fazer toda a cobertura, beleza? Lembrando que começou a filmar aí, a Mariana está filmando galera, acompanha aí, nesse instante aí eu vou voltar mostrando para vocês lá, como vai ser nosso trabalho né, Mariana que está filmando aí, é, filmando, mostrando ó, esse mato aqui pessoal, o resto é de comida, é que sobra os animais, vamos estar levando ali ó, vamos para o chat ali ó, quando ela estava aqui ó, Mariana que estava filmando galera, se não ela filmar aí, logo ela vai estar tomando conta do celular né, ó, bastante, bastante aqui, estrumar aqui, esses estrumar, mostrei no vídeo anterior, como é que nós, agora eu vou estar mostrando galera, como reaproveitar aí, todos os matos aí na sua, no seu terreno galera, muita gente aqui chega no mato isso aqui, então vou botar ali para eu tocar fogo, não pessoal, aqui eu não toco fogo nem nada né, aqui eu levo, vou fazer, mostrar para vocês como é que vou fazer galera, vou estar mostrando para vocês também, nós plantando alguns pés de macaxeira também, é, de macaxeira não, de, de melancia ali também galera, como a terra está bem adubada, já fiz ali a plantação toda, então acompanha aí, vou mostrar para vocês, como vai ser lá, beleza? pessoal olha aqui viu, pessoal, ó, você vira aí o tanto aí no começo do vídeo, olha a importância pessoal, do cara está botando o mato, olha, como virou ó, uma camada de madeira, é, 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 é material orgânico pessoal, ó, matéria orgânico, olha como está aqui ó, vem molhado pessoal, aqui está seco pessoal, não está no meio do sol, não está parado com, com, com o mato né, ó, bem molhado, vendo aí? Até que tá úmida ainda Porque o mato protege, pessoal O mato protege o sol, né? O raio do sol bater e secar rápido a terra, né? Então isso protege muito, ó Bem mudado tá ali Agora eu vou tá mostrando pra vocês Tanto que tá rápido terminar Como vai ficar, beleza? Acompanha aí Neste momento aí eu volto Vou mostrar pra vocês Esse daqui, pessoal É adubo puro Tanto que protege a terra Como, ó Tá vendo as plantas logo Logo, logo tão Bonita demais, pessoal Então vocês tem aí, pessoal Tem um pedaço de terra aí Que vocês colocam Não queime, pessoal Eu já queimei muito Mas hoje em dia não queime Tudo que é produzido aqui na chácara Do mato É... A comida, tudo É tudo descartado O que presta pra aproveitar Aproveita, se não aproveitar Vai pro chão Vira adubo Pra botar novas plantas, beleza? Aí que eu vou mostrar pra vocês Como tá ficando Olha aqui, pessoal Espalhei todinho aqui, ó Persegue todinho Rato e tá a palma também Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Primeiramente eu vou ter só É... É só espalhado, né? Espalhei aqui umas carreiras, ó Tá vendo? Agora eu vou estar espalhando o meio todinho, pessoal Pra fazer tipo umas camadas Tá vendo, ó Ok, pessoal? Essa matéria orgânica aqui Ó, isso é mato Tá vendo? Ele dá pro descer, ó Que ficou, ó Tá vendo? Aí protege muito, galera Tem que comer esterco de animal aqui também, galera Então é um adubo bom, ó E fora, fora aqui, ó Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou espalhar Vou mandar que a Mariana Filma mais uma vez Mas tá ali, ó Pra eu mostrar pra vocês Como é que eu vou espalhar, beleza? Comenta aí Aí, pessoal A Mariana tá filmando agora Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou É... Mostrar pra vocês Como é que eu vou espalhar, ó Esse material adubo aqui, pessoal Só dando uma... Pra ser com a mão, pessoal É bom que você tivesse um rastelo Mas como é que eu não tenho, ó Vai ser na mão mesmo Fazer tipo uma camada, pessoal Só de coisa, ó Olha como é que vai ficar, né? Esparar tudo ali na terra, pessoal Tanto pra terra A terra de o... De o mato bater e coisar Como também É adubo, né? Quando chover, pessoal Aqui vai virar tudo adubo Vendo, ó Olha esse tourinho na terra aqui, ó Vendo, ó Eu vou ser meu rastelo, pessoal Mas tá muito bom Não tem nada Só é um material... Tá vendo? Tá vendo? Eu vou dar uma pausinha aí, galera Eu vou terminar aqui Então eu volto logo Vou mostrar pra vocês como ficou E como é que eu plantando aí É... Plantando um... Melancia também Aqui como é Ó, como ficou vendo, ó Vai ficar tudo uma camada, galera De fora a fora Tá vendo? Uma camada aí protegida E graças a Deus logo, logo Aqui vai estar Uma bela de uma explantação Quando eu acho que eu vou bater em cima Pessoal, isso vai virar tudo isto, beleza? Vou dar uma pausinha Deixa eu mostrar pra vocês também Vou plantar aqui uma Uma espécie de macaxeira De melancia também Né? Melancia da cimento também Pra logo Vamos estar consumindo aqui Algumas melancia também Beleza, galera? Põe aí Ó, pessoal Ficou tudo aqui, ó Bem espalhado Tá vendo como ficou? Essa camada de matéria orgânica aqui Pessoal E agora eu vou estar plantando aqui As melancia, galera Ó Aqui algumas covas aqui Pra ter um pouco de esterco, né? Uma escova bem funda Com a esterco Eu vou jogar um pouco De terra em cima, pessoal E aqui eu vou botar A cimento da melancia Pra quando Quando ela aqui É... Começar a enraizar Pra gente bater no estrumo Ó Algumas covas aqui Tá vendo? E nós vamos ver, galera Nós vamos estar aí Cuidando uma bela Dua melancia por aqui também E ver se o meu milho E o meu feijão, galera Tô animando com eles aqui Olha como tá bonito, né? Vou estar enchendo aqui, ó Vou pegar aqui o encimento Com a Mariana Pra mostrar pra você Como vai ser plantado Segura aí Segura assim Ó Vou tomar um pouco aqui, pessoal Ó As quatro As quatro cimentinhas Melancia, ó Olha aqui o covo De melancia Dessa Melancia de feira Vamos ver aqui Nós vamos conseguir aqui, galera Ó A terra tá bem molhada, pessoal Ainda É uma matéria orgânica, pessoal Infelizmente não deu pra me fazer Todo mundo Eu queria Eu queria estar fazendo tudo, pessoal Aqui É Fazendo essa cobertura toda, né? Mas não deu só aquele pedacinho ali Mas quando eu tiver mais Eu vou fazendo pouquinho, pouquinho Já tô botando o estrum também Né? E por aí vai, ó Vamos plantar aqui umas 20 covas de melancia Se não o futuro aqui Como aqui tá um período seco Se precisar, galera Nós também podemos estar aguando, né? Como é pouco Algumas covas Dá até pra nós ir aguando também Beleza? Pois é, pessoal Vou terminar de plantar aqui Vou finalizar o vídeo aqui Pro vídeo não ficar muito grande Mas espero vocês terem gostado do vídeo aí Ó, quando eu comprei esse terreno aqui, ó Aqui era só secado de gado, galera Era só pangarola Eu limpei e queimei, pessoal Só ficou a terra branca Tem até um vídeo aí É... Vídeo aí no canal Eu fui recuperando Toda a gente botando esterco Fui fazendo esse serviço aqui, ó Tirando os... O mato jogando em cima E vai pro descendo A virando adubo Botando adubação Com esterco de desanimais Vou contar aí, ó Tá vendo? Tudo bem, ó Tudo bem adubado Graças a Deus Só tenho a agradecer a Deus, ó Tá vendo aí? Pois é, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Que eu ardei cair Diga aí se você já faz Na sua propriedade Se você já faz esse serviço aí, ó Tá vendo? Essa cobertura aí Aqui tá tudo cheio de palma e de feijão Essa cobertura aí Pra tá protegendo um pouco do sol, pessoal E quando chover Virar adubo também, beleza? Espero que vocês tenham gostado Próximo e pronto Valeu, galerinha!